Tô aqui com meu pacotinho na mão, Matheus, tá tirando a sonequinha dele aqui, ó, de boa! E hoje, gente, eu vou tá ensinando aqui, mostrando como embrulhar o bebê, né? Essa técnica aí famosa, conhecida como charutinho, casulo, tem vários nomes, né? Ninho. Aí você chama como você quiser, que ajuda o bebê a ficar mais calmo, ele se sente como se ainda estivesse ali na barriguinha da mamãe, se sente mais protegido, mais confortável, ainda mais nessa fase dele recém-nascido. Essa técnica aqui, gente, claro que eu não posso tá afirmando assim até quantos meses, né? Depende muito aí do bebê. Tem bebê que não se adapta também, né? Que não gosta, vai se sentir um pouco desconfortável, e a mamãe tem que ficar atenta aí, se você vê que o bebê tá muito agitado. Ah, e também serve, gente, pra acalmar quando o bebê tá com cólica, que é muito normal, né? Nessa fase aí, assim que ele nasce, sente muita cólicazinha, então ajuda muito a tá aliviando, tá, gente? Não passa cólica, mas dá uma certa alívio ali. Coloquei o Matheus aqui rapidinho, que eu quero tá mostrando, que eu vou tá ensinando tanto com esse tipo de manta, que é bem melhor, gente, que ela é bem maleável, esse tipo de pano, assim, de tecido bem, é, molinho, né? Vamos se falar. Fica bem melhor também. E com coelho. E eu vou precisar fazer com o coelho, aí ele tem que ficar com uma ponta assim, outra assim, e essas duas aqui, ó. Uma ponta lá e outra cá. Você vai pegar essa ponta aqui e vai trazer pra cá. Fica assim, viu? Ó. E aí vai pegar o bebê. O Matheus já tá lá dormindo aqui. Essa dobrinha aqui, gente, tem que ficar rente ao pescocinho do bebê e a cabecinha dele pra lá, tá? Pegar esse bracinho, colocar pra cá. Aí vem que essa parte aqui, gente, ó. Coloca pra cá, ó. Embaixo desse outro bracinho. Aí prende bem aqui, aqui embaixo. Aí você pega essa ponta aqui, ó. Aí passa aqui debaixo também. Debaixo do bracinho. Tem que ficar assim, tá, gente? Ó, aí você arruma aqui. Matheus tá aqui querendo acordar já. Você pega o braço do bebê agora, arruma bem. Coloca assim, nessa posição, né? Traz essa ponta aqui todinha. Ó. Arruma assim, ó. Muito cuidado. Esqueça a hora, gente, ó. E traz essa ponta aqui toda pra cá, pra baixo. Ó. Aí você pega assim o bebê, ó. Como ele vai ficar. Você firma essa parte aqui de baixo, né? Onde ficou a outra ponta, que finalizou. E o bebê fica assim, ó. Eu gosto de deixar um pouquinho folgado aqui, gente, pra não incomodar muito o bebê também, né? O importante é ele tá bem agasalhado aqui as mãos, as perninhas, o pezinho, o corpinho dele, ó. E isso aqui também ajuda, gente, porque o bebê, principalmente durante o sono, as vezes tá sonhando, leva um susto assim, que acaba levantando a mão. E essa maneira aqui, como você embrulha ele, vai fazer com que a mãozinha dele, quando ele se assustar, não fique assim desesperado, entendeu? A mãozinha dele vai continuar presa aqui e ele fica mais calminho. Então, olha, ó. Agora eu vou tá fazendo com a outra manta, tá bom? E aqui é o coelho. O lado avesso pra cá, né? Que fica o lado de dentro do bebê. E o lado direito que vai ficar pra fora aqui, viu? Aí é o mesmo esquema. As pontas ficam assim, viu? Ponta aqui, aqui, lá e cá. Aí vou dobrar aqui, ó, essa pontinha. Só que essa maneira aqui é um pouquinho diferente do que aquela que eu fiz com o coelho, tá, gente? Então, vamos lá. Vou incomodar um pouquinho o Matheus aqui, tirar ele aqui do ninho dele do coelho. Bora lá, bebê. Tô atrapalhando o soninho dele aqui, meninas. Mas, enfim. Prontinho. O mesmo esquema. Adobra a gente, o pescocinho do bebê. Vai fazer a mesma coisa, gente. Vai pegar essa ponta aqui, ó. Prender aqui embaixo. Vai pegar, assim, essa outra mãozinha. Vai fazer assim, viu? Ó. Você vai prender essa ponta aqui, embaixo. Viu? Olha como fica. Bem presinho. E essa ponta fica assim mesmo. Porque eu vou tá colocando ela por baixo do bebê, ó. Por baixo. Essa pontinha que fica aqui, você vai prender atrás do bebê. Aqui atrás. E vai ficar assim, ó. Viu? Bem presinho. O bebê tá bem aconchegante. Bem embrulhadinho, ó. Tipo ninho mesmo. Um pacotinho, vamos se dizer. Porque as perninhas, gente, tem que deixar esticadinha, tá? Aqui do Matheus tá esticadinha. O pezinho tá aqui, ó. E o Matheusinho já tá acordando, gente. Já tá tirando a mãozinha aqui. Mas tem problema não, né? Que ele tem que se mexer também. Mas o corpinho tá aqui, ó. Ainda bem enroladinho, embrulhadinho. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de... Principalmente as meninas aí, né? Que estão gestantes. É o primeiro filho. Já fica a dica aí, né? Pra você tá fazendo aí com o seu bebê. E as lindonas que já são experientes, né? Pego a Darla aqui. Já tô no terceiro filho. Deixa aqui nos comentários a sua experiência. Se tiver alguma diquinha. Aqui pra mim eu aceito que somos uma família. A gente vivendo e aprendendo. Nunca se sabe de tudo, né, gente? A cada gestação é uma experiência nova aí com os bebês. E as lindonas que fazem assim, né? Que fazia aí com os seus bebês. Comente também. Vamos compartilhar dicas e experiências aqui. De mãe pra mãe, né? E é isso, gente. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho. A presença de cada um de vocês aqui comigo. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau, Matheus. Tchau. A pessoa quer saber de tudo, né, gente? Oh, wait